Eu vou montar agora as copas E depois eu vou dar um banho nele Porque ele está, digamos, imundo Então vamos lá Gente, eu estou montada no Asa agora A gente está andando pela Ipica A Ipica Estou sem estribo, para variar Estou aqui, né? Eu e ele O Ascopos Para o Asa Retardados Esses sanqueiros Os dias de hoje Quer funkeiros aí? Eu estou aí Pode comentar aí Mas eu não gosto de funkeiros Esses funkeiros aí Eles assustam todos os cavalos Anda, a favor Para não Vamos andando O Asa é de boa para filmar assim Então Tem duas corujinhas aqui Vamos Olha aqui, que linda Muito linda Estamos andando Eu acho que está olhando a Pantera lá E ele vai relinchar a qualquer momento Ele vai comer grama, vai Tá, carregando, vai Vamos 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 Ele está olhando a Pantera lá Que doido É a Pantera É o amor da vida dele, né? Legenda Adriana Zanotto